Na porta da calunga eu vi, eu vi, um moço bonito a sorrir Na porta da calunga eu vi, eu vi, um moço bonito a sorrir Na porta da calunga eu vi, eu vi, um moço bonito a sorrir Na porta da calunga eu vi, eu vi, um moço bonito a sorrir Na porta da calunga eu vi, calunga eu vi, calunga eu vi, calunga eu vi, calunga eu vi Na porta da calunga eu vi, 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 calunga eu